O Estado da Nação, no âmbito do trabalho e segurança social, é indissociável da boa herança do Partido Socialista nesta área. Na agenda do trabalho digno combateu a precariedade, no acordo de rendimentos que permitiu aumentar o salário mínimo e o salário médio, numa situação da segurança social que não tem paralelo histórico, com 5,2 mil milhões de superávit e com o máximo histórico de trabalhadores a descontarem para a segurança social. Trabalho com mais qualidade, trabalho com mais rendimentos. E uma segurança social pública universal e garantista ao serviço de todos. Esta é a herança que o Governo encontrou, que o Governo da área encontrou e é uma herança que não pode desbaratar. E, portanto, o Partido Socialista vai para este Estado da Nação procurando que não haja nenhum tipo de reversão no âmbito dos direitos laborais, que não haja nenhuma reversão no acordo de rendimentos e que mantenhamos a nossa segurança social pública universal ao serviço de todos os portugueses. E, portanto, o Governo da área encontrou e é um tipo de reversão no âmbito dos direitos que não tem paralelo histórico. A CIDADE NO BRASIL